Agora vamos falar de bichinhos? Os animais, gente, também sentem o que está acontecendo. Não sei se você já leu algo sobre isso. Os animais também ficam ansiosos. Nesse momento a gente precisa dar uma atenção, uma atenção especial, atenção na medida certa, né? E a Andressa, nossa repórter, apaixonada por bichinhos, conversou com um especialista e vai trazer algumas dicas para te ajudar a cuidar melhor do seu pet. Vamos lá. Os animais também estão sendo afetados pelas atuais mudanças na rotina. E acredite, eles também podem desenvolver transtornos de ansiedade, como explica a veterinária Natália Balharte. Pela falta, então, das atividades, né? Do que fazer, alguns animais começam a ter transtornos de ansiedade, transtorno compulsivo, lambedura excessiva das patas, alguns acabam tendo descontrole na quantidade de alimentação. Então, são mais esses os problemas comportamentais em si, que os animais podem apresentar nesse período. Nesse período de confinamento, as pessoas estão muito ansiosas e muito estressadas. Elas conseguem passar isso para os cachorros e para os gatos? A grande maioria dos nossos problemas comportamentais dos cães e dos gatos vem do tutor. Essa ansiedade, ela é passada totalmente, porque é igual a gente sempre, eu gosto de comparar com as crianças, que fica um pouco mais fácil a assimilação. Se eu tenho um pai que tem medo, uma mãe que tem medo de altura, quando ela entra no elevador, ela fica ansiosa e aí ela começa a passar esse nervoso para a criança, ela se torna, talvez, um adulto que também tenha medo. E aí, nos animais, é a mesma coisa. Então, é uma pessoa ansiosa que fica andando pela casa de um lado para o outro e o cachorro está vendo que ela está ansiosa, inquieta e não sabe por que ele também, tem um instintivo, né, dele tipo, não, eu estou aqui, eu vou ficar com você e eles também acabam se tornando ansiosos, boa parte das vezes, por conta disso. Mas calma, você pode ajudar o seu bichinho. O especialista em comportamento animal, Kleber Santos, explica como. Se você ocupa o seu animal com atividade lúdica, mental, através de brinquedos, de passeios, esconder ali a comida, existe fazer alguns labirintos em casa, então o cachorro pula uma cadeira, passa por baixo, fazer algumas pistas ali, o cão vai estar com a mente dele toda ocupada e ele não vai ter tempo para ficar ali prestando atenção no que você está sentindo, o que você não está sentindo, para que isso não passe para o animal. Hoje a gente pensa muito só em dar carinho e dar amor, a gente não pensa no lado lúdico do animal, na parte mental, onde ele precisa sim ter exercícios de ocupação, senão eles vão ficar procurando coisas erradas ali para estar fazendo, aprontando em casa e também sugando toda essa energia ruim. Essa rotina de atividade física e mental do cão, em média de 20 minutos, uma parte da manhã e mais 20 minutos à tarde ou à noite, isso já é suficiente para o animal, para você ter um animal mais tranquilo, mais confiante. Um animal com toda a sua parte de energia, tanto física quanto lúdica, ela gasta. Então você vai ter um animal super equilibrado em casa. Os gatos também precisam de brincadeiras, precisam interagir com fitas, brinquedos, também pode usar a própria alimentação do gato para estar interagindo junto com ele. Isso é muito importante, que você vai manter um animalzinho ali super ocupado e cansado. E o passeio com o cachorro, como fica? Os cães que necessitam sair, é muito importante, o que eu estou orientando bastante, é que as pessoas que forem sair de casa saiam uma pessoa só, a que tem aí menos risco. Evitar locais com muitas outras pessoas. E se a pessoa mora em casa, ela pode estar passeando dentro de casa mesmo, se tem algum quintal, alguma área, um corredor, ela pode ir e voltar. E com isso, ela vai estar ajudando os cães, sim, a gastar energia e também aproximando mais dela. Isso é muito importante para ter uma união aí, dono e cão. Mesmo dentro de casa, eles precisam entender que tem regras. Uma forma de entreter o seu bichinho e alimentar ao mesmo tempo é usando esse brinquedo aqui. O nome dele é Kong e você pode encontrar em qualquer casa de ração ou até pela internet. Mas se você não quer ou não tem dinheiro para gastar, o Kleber vai ensinar como fazer esse mesmo brinquedo usando uma garrafa pet, né Kleber? Isso mesmo, a gente vai fazer aqui uma forma simples de você estar interagindo com o seu pet. E você pode estar fazendo em casa, tanto com a garrafa pet desse tamanho, qualquer tamanho, vai depender um pouco o tamanho do seu pet, você pode estar adequando a isso. Uma coisa muito importante é sempre tirar o rótulo, para que o cão não venha a engolir. E outra coisa também, esse anel de proteção, também os cães, para que ele não engasgue, alguma coisa do tipo, o importante é que você remova ele. Aí você vai fazer alguns furos em torno da garrafa, que passe o grão da ração do seu pet, tá? Então no começo você vai fazer bastante furos e no decorrer da semana também você vai diminuindo o furo para que fique mais difícil do pet tirar, tá? Os furos tem que ter pelo menos o tamanho do grão da ração do seu pet. Você picotou, você pode estar retirando. O importante é que passe aqui o grão, passou? Aí você pode completar a garrafa inteira aqui com a alimentação do dia do seu pet. E que tal aproveitar a quarentena para começar a ensinar alguns comandos para o cachorro? Dá para a gente fazer isso em casa, Kleber? Dá sim, isso é muito importante e melhora o vínculo entre o cão e seu tutor. Os cães adoram comandos, ainda mais quando está relacionado a algo muito bom como comida. E qual que é o primeiro passo para fazer um cachorro sentar? Então assim, é você ter algo na mão que ele goste, pode ser um brinquedo ou uma comida, não importa. O importante seja algo que o cachorro goste muito, que vai facilitar aí o aprendizado dele. E a base para o comando senta é você fazer o animal olhar o máximo possível para cima, para que ele encoste a traseira no chão, né? E quando ele encostar a traseira no chão, você tem que dar na mesma hora a comida. Com isso ele vai entender que encostou o bumbum no chão, ele ganha comida e aí ele vai fazer isso cada vez mais. E agora o comando deita. Da altura ali do focinho, você vai levar a mão até o chão para que ele acompanhe. Baixa, baixa e aí você fala deita e dá a comida ao mesmo tempo. Agora pede a patinha para ele, você vai deixar a mão no meio aqui da altura dele e ele vai dar a patinha. Dá a pata. Então esses três comandos senta, deita e dá a pata, você tem que treinar sempre, né? Sim, quanto mais você treinar, melhor o seu cão vai fazer e cada vez mais rápido. E uma coisa, você sempre tem que dar recompensa, né? Sim, o ideal é que você sempre recompense para que eles tenham motivado em fazer cada vez mais. E as diferentes raças, elas têm tempos diferentes de aprendizado também, né? Sim, todas as raças aprendem, qualquer idade. Tem muita gente que tem dúvida, mas meu cão tem sete anos, tem nove anos, aprende? Aprende. O que vai mudar é só a diferença da quantidade de repetição. Com o cão mais novo, você repete bem menos do que o cão mais velho. Então, e essa disciplina, ela reflete também no dia a dia, no comportamento, na interação social do cachorro? Sim, claro. O cachorro que sabe sentar e sabe ficar ali paradinho, você consegue receber uma visita sem ele pular na visita, né? Às vezes você está sentado no sofá, você não quer que o cachorro suba, manda ele sentar que não tem como ele subir. E isso vai ajudar no seu dia a dia de várias formas. Então vamos praticar em casa, nesse período que todo mundo está em casa. Brincar, acariciar, passear, se possível nas dependências do condomínio ou na garagem, são atividades que devem ser feitas nesse período. Mas tome cuidado para não exagerar na dose de mimos. Eles criaram uma rotina de que eles ficavam sozinhos ou com poucas pessoas. Aí quando fica todo mundo em casa, quer ficar arranjando coisa para o cachorro fazer. Ou para o gato fazer. Então a gente mima mais. Tem que ter atividade? Tem, tem que ter atividade, né? Que a gente chama, no caso dos animais, de enriquecimento ambiental. O que que na natureza ele faria? Então tem que ter atividade, mas tem que tomar cuidado com o excesso de mimos. Porque a hora que tudo isso acabar, a gente vai ter outro problema. Ele vai começar agora a querer atenção, atenção. Cada vez que ele chamar atenção, ele vai querer mais atenção. E aí depois quando você fala, ah, agora hoje eu não estou afim. Não tem opção. Aí ele quer continuar naquilo que para ele foi prazeroso. Então tem que dar uma equilibrada na atenção que a gente dá para os animais nesse período e pensando quando tudo isso passar. Eles são muito especiais, né, gente? Que coisa boa. Quem tem o seu sabe do que eu estou falando. Que bom. Muito obrigada pela matéria linda, Andressa.